E quem não conhece o MASP, o Museu de Arte de São Paulo com seus grandes pilares e figas e o famoso vão livre de 74 metros. Quem aí nunca ficou curioso para saber como foi construído, quais foram os conceitos estruturais adotados para poder vencer esse grande desafio? É exatamente isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje, todo o conceito estrutural e como foi construído o MASP. Beleza pessoal? Se curtiu o tema, dá aquele joinha que ajuda muito o canal, se inscreve e ativa as notificações. Bora para o vídeo! Localizado na Avenida Paulista, o MASP foi inaugurado em 1968, porém o início das obras partiu em 1960. Depois de algumas paralisações, alguns problemas políticos envolvidos, a obra foi concluída em 1968 e foi inaugurada por ninguém menos e ninguém mais que a Rainha Elizabeth II. Tamanha a importância dessa obra para a capital paulista, para o Estado e até para o país. O local onde foi construído o MASP funcionava o antigo Belvedere do Trianon. Esse Belvedere foi doado por uma família que possuía aquele terreno e aquela construção. Porém, a família impôs uma única condição, que a arquiteta Lina Bombardi explicou bem nessa frase que é dela. Abre aspas. O famoso vão do MASP não foi uma excentricidade, o que em linguagem popular se poderia chamar frescura arquitetônica. É aquele terreno onde estava o antigo Belvedere do Trianon. Foi doado por uma família de São Paulo, que impôs como condição a manutenção daquela vista, que deverá ficar para sempre na história da cidade. Ou seja, pessoal, a família que doou aquele local para a construção do MASP, ela exigiu que a vista fosse mantida. Então, por isso, que o vão livre de 74 metros, ele tinha que acontecer. Tinha que ser mantida aquela vista, não poderia ser interrompida. Agora, a gente vai começar a destrinchar um pouco essa construção. O primeiro item. O edifício. Olhando um corte longitudinal, podemos ver que o MASP tem três espaços bem definidos. Sendo eles, primeiro, o Embasamento, que fica no nível inferior à Avenida Paulista, e que tem espaços como teatros e salas. Esse espaço funciona como uma espécie de subsolo do MASP. O Belvedere, que fica no nível da Avenida Paulista, e que todos visitam, e sempre está ali. É utilizado também para muitas comemorações cívicas. E o edifício em si, que é o Museu, que fica acima da Avenida Paulista, e é o que a gente vai falar nesse vídeo. Como dito anteriormente, as obras se iniciaram no ano de 1960, e foram finalizadas no ano de 1968, tendo diversas interrupções nesse meio tempo. O edifício-museu, que tem uns 74 metros tão conhecido mundialmente, são sustentados por quatro grandes pilares, apoiados sob sapatas excêntricas, e naquela época foi o maior vão da América Latina. Então, realmente, foi um grande efeito aquela construção. Não foi mais uma construção comum. Um grande detalhe é que a base da sapata está a menos de oito metros do túnel 9 de Julho, pessoal. Ou seja, logo abaixo daquela fundação, oito metros apenas, a gente já tem todo o conjunto de túneis, que é da Avenida 9 de Julho. Então, percebe a dificuldade de você distribuir essa carga. Então, esses túneis influenciaram muito na escolha do tipo da fundação e como ela foi dimensionada. Dessa maneira, se formaram dois pórticos, que são bem visíveis. Esses dois pórticos são compostos por dois pilares. São dois pórticos idênticos, pessoal. Então, vamos explicar um que é idêntico ao outro. São dois pilares em cada ponta, de quatro metros por dois e meio de dimensão. Ou seja, são pilares muito grandes. A viga superior, invertida, com laje engastada, formada por vigas calha e vigas transversais. A viga intermediária, com laje nervurada, engastada e sustentando com tirantes a laje inferior, que é aquela laje que a gente consegue ver olhando de baixo, estando na rua. Esse é o máspio. E agora, bora conhecer alguns detalhes de cada elemento estrutural? Bora lá! O primeiro, as lajes. Vale salientar que toda a construção foi executada com concreto, que na época ele era considerado concreto de alto desempenho, porque ele tinha 40 MPA. Então, dessa maneira, contribuiu muito para o ganho da resistência. Hoje, quando a gente fala de concreto de alta resistência, a gente está falando de concretos que superam os 50 MPA. A cobertura, que é formada por vigas calhas no formato de V e vigas de sustentação na seção transversal, são toda engastada na vista superior. Já a laje intermediária, ela é composta por laje nervurada, engastada na viga intermediária. A laje inferior, que é aquela que a gente vê quando chega no local, de início assusta, né? Como um vão livre de 74 metros, pode ter apenas espessura. Então, é nessa que foi adicionado tirantes. Ou seja, toda a laje é atirantada na laje intermediária, com barras em formato de U e rosqueadas no centro. Dessa maneira, podendo ajustar ali a tensão nessas barras. Então, é uma laje toda atirantada. Agora, as vigas. As vigas do Masp trouxeram um conceito novo pra época, que acabou patenteando o método de proteção ferrase, que era a concepção de aplicar força à viga de modo a comprimir o concreto. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que eu expliquei em detalhes como funciona a proteção. Pessoal, ao aplicar essa proteção, a peça que ela tá posicionada, ela aperta. É como se você pegasse uma barra de ferro aqui e apertar ela. Se a gente pegar, por exemplo, uma barra de isopor e apertar ela, a gente vai ver que fica mais difícil dela flexionar, dela deslocar. Então, quanto maior essa tensão, mais tensionada ela fica e maior o vão livre que ela vem sem se deformar. Então, por isso que a proteção foi essencial pra execução dessa aula. Tanto as vigas superiores como as intermediárias, elas têm 3,5 por 2,5 de sessão, sendo vazadas e com a sessão interna variável de acordo com os trechos. A proteção aplicada nessas vigas fez com que os 74 metros mais as cargas aplicadas, que seria das pessoas, dos móveis, as cargas acidentais, fossem superadas de maneira totalmente segura e estável, que é o mais importante. A viga com maior carga é a viga intermediária, que sustenta duas lajes-piso. Diferente da laje superior, que sustenta apenas a cobertura, a laje intermediária sustenta a própria laje-piso intermediária e a laje-piso de baixo. Então, a gente tem duas lajes-piso em apenas uma via. Se a gente ver o carregamento dessas vigas, vocês vão perceber que o carregamento por metro é muito maior. A viga superior tem 132 kN por metro. Já a viga intermediária, que sustenta a laje intermediária e a laje inferior, ela tem 327 kN por metro. É possível vocês verem a diferença, pessoal, de carga entre as duas vigas. Por se tratar de uma obra muito grande, os elementos estruturais são muito grandes, a gente tem um deslocamento muito grande apenas por dilatação, fora a trabalhabilidade que a estrutura tem que ter para ela não trincar, não rachar. Então, um grande desafio foi ter as peças de maneira que elas trabalhem, de maneira a se deslocar sem trincar e trazer problemas. A viga superior é engastada em ambas as pontas. Porém, no pilar de quem olha da Avenida Paulista, o pilar da direita, possui um pêndulo dentro desse pilar. Por isso, ele passa a ser oco após o nível da viga intermediária. Então, dali para baixo, ela é maciça, o pilar é maciço. Da viga intermediária para cima, ela passa a ser oca. Por quê, pessoal? Porque ali foi necessário ter uma articulação tipo o freisnet. Essa articulação, ela permite com que a viga se desloque, ela trabalhe, ela movimente e absorva todo esse deslocamento, que acontece muitas das vezes apenas pela dilatação do material. As vigas intermediárias, elas são apoiadas em consoles móveis. Um conjunto de placas de aço, neoprene e óleo, que permitem a viga trabalhar dentro dessa junta. É possível a troca desse óleo, ou seja, com o passar dos anos, ele pode ir se desgastando, ficando mais fino. Então, é possível fazer essa substituição desse óleo de maneira bem tranquila, porque foi deixada em um orifício. Então, a gente mantém a eficiência da junta durante muitos anos, apenas com essa manutenção. A gente está acostumado a ver estruturas pré-moldadas de console. Nesse caso, boa parte foi moldada em loco. E foi necessário por conta desses 74 metros que a viga tem que trabalhar, ela tem que movimentar para não dar problema. Então, pessoal, esse foi todo o conceito estrutural. A gente falou das vigas, das sapatas, dos pilares e das lares. Então, vocês entenderam como foi construído o mastro. O conceito do edifício era para ser em concreto aparente, inclusive com as marcas das formas usadas. Mas um grande problema de infiltração que durou anos, por conta de brigas políticas, intervenções, vai um laudo, vem laudo, demorou muito tempo para ser solucionada essas infiltrações, porque uma alegava que era a laje, outra alegava que era as vigas superiores, e no final das contas foi identificado que eram as vigas superiores. Nessa, a arquiteta não permitiu que fosse feita interferência estética, então demorou bastante, e o projetista estrutural não queria que fosse adicionada mais cartas. E no final das contas, com a solução desse problema, teve que ser pintado, teve que ser impermeabilizado todas as vigas e pilares. Então, por isso que tem a cor vermelha ali no edifício. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus